Música Foi no cabarela lá que eu conheci você Fumando cigarro, entornando champanhe no seu soarei Dançamos um samba, trocamos um danço por uma palestra Só saímos de lá, meia hora depois de descer a orquera Em frente a porta um bom carro nos espera Mãe você se decidiu e foi pra casa até No outro dia, lá nos arcos eu andava A procura da cama do cabaré Eu não sei bem se chorei no momento em que lia A carta que eu recebi não me lembro de quem Você nela me dizia que quem é essa poeira Você abusa da diplomacia, mas não gosta de ninguém Música 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 Música